Então tá combinado é quase nada É tudo somente sexo e amizade Não tem nenhum engano nem mistério É tudo só brincadeira e verdade Podermos ver o mundo juntos Sermos dois e sermos muitos Nos sabermos sós sem estarmos sós Abrirmos a cabeça Para que afinal floresça O mais que humano e nós Então tá tudo dito e é tão bonito E eu acredito no claro futuro De música, ternura e aventura Pro equilibrista em cima do muro Mas e se o amor pra nós chegar De nós de algum lugar Com todo o seu tenebroso esplendor Mas e se o amor já está Se há muito tempo que chegou E só nos enganou Com todo o seu tenebroso esplendor Mas e se o amor já está